Querida amiga, grande talento, grande cantora, Mara Maravilha! Eu sei, não sou ninguém sem teu amor, não tenho asas pra voar, como um jardim que não tem flor, como um dia sem calor, eu fico triste sem Jesus. Como mais um que não é dois, como agora, sem depois, eu não existo sem Jesus. Sou sete mortas sem canção, sou noite escura sem luar, porque sem três vezes luz no canção, não tenho como respirar, como uma chama que apagou, como um rio que cegou, assim me sinto sem Jesus. Com mais estrelas sem o céu, com mais abelhas sem o mel, assim me sinto sem Jesus. Assim, galera, ó! Meu Senhor, meu coração, sempre será todo teu. Só Jesus me traz a paz, me faz feliz demais, demais. Agora eu quero aqui vocês cantando também. Quero até você cantando de casa. Basta um pouquinho. Sem ter Jesus. Sem ter Jesus no coração. Sem ter Jesus no coração. Eu não tenho como respirar. Eu não tenho como respirar. Como uma chama que apagou, como uma chama que apagou, como um rio que cegou, um rio que cegou, assim me sinto sem Jesus. Capricha, com mais estrelas sem o céu, com mais estrelas sem o céu, com mais abelhas sem o céu, assim me sinto sem Jesus. Agora, bem bonito, hein? Meu Senhor, meu coração, meu Senhor, meu coração, sempre será, sempre será, todo teu. Só Jesus me traz a paz, só Jesus me traz a paz, me faz feliz demais, demais. Demais, demais. Maravilha! Augusto, meu docinho! Que voz linda que você tem, né? Ah, obrigada. Olha, vai, 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 vai. Eu, eu quero te parabenizar a você, ao Magrão, a toda a sua equipe, por essa iniciativa de abrir espaço pro segmento gosco, né? Mas é muito legal, eu acho isso bárbaro. Eu acho muito bacana, assim, de uma forma de eu ser percussora, né? Muito bacana. É assim, tipo, vou ali abrir a chavezinha pra porta. E a música gosco ganhou o talento da Mara Maravilha, que eu acho que é o mais importante mesmo. Obrigada. Agora, vou te dizer. Oi. Vou te entregar, vou te entregar, agora, o disco de ouro do Sol. Você é lançado, você vê... Olha aí, mais de 100 mil discos vendidos! Eu quero agradecer primeiro, né, a Deus, porque toda honra, toda glória seja dada ao nome de Jesus. Quero agradecer aos radialistas. E é muito bacana, é muito bacana mesmo, porque eu tô levando o quê? A palavra de Deus, tô levando a fé, o amor. Você vê até o próprio Padre Marcelo, né? Verdade. Muitas das músicas que ele hoje canta, é de autoria do pastor Eliseu Gomes. Aquela música tem... Anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar. Subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Eu fico muito feliz. Mais uma vez, parabéns. Obrigada, Augusto. Só que é o seguinte, eu quero avisar que agora, no dia 5 do próximo mês, agora, eu vou estar em Fortaleza, Ceará, fazendo um grande show beneficente para um projeto social reintegrar. Porque eu já conversei contigo nos bastidores. Depois, com o tempo, eu vou apresentar esse projeto, que é assim, tão aplaudível como a ACD, a Pestalozzi e a LBV e todos mais. É o projeto reintegrar. Porque criança de rua é problema nosso, sim. Então, Fortaleza, estamos inaugurando dia 5 aí no Ceará com vocês o projeto reintegrar. Obrigado. Viu? Obrigado por ter vindo o nosso programa. O carinho, mais uma vez, para Mara Maravilha. E o povo do outro...